Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje, finalmente, eu trago para vocês a resenha, o meu sincerão do que eu achei, dos perfumes contratipos da Thier Perfumes, tá? Para quem me acompanha sabe que a Thier me enviou vários produtos da marca, tá? Entre frascos grandes e frascos pequenos, tá? Para eu poder resenhar. E como vocês pediram, eu vou fazer em duas partes, tá? Essa primeira parte é só dos perfumes grandes. E a segunda parte, que eu acredito que vai ser um pouco mais polêmica, mas a segunda parte eu vou fazer só dos pequenos, tá? Desses aqui e outros da linha de É de Comer, tá bom? Mas, enfim, hoje eu trago para vocês realmente o que eu achei desses perfumes. Primeiramente, obrigado, Thier, por ter me enviado para poder testar e falar aqui para os meus seguidores. Obrigado vocês, seguidores que foram lá, insistiram para ela poder me enviar. Se vocês quiserem que eu fale de qualquer outra marca, vão no Instagram da marca ou e-mail da marca e pede para me enviar que eu vou fazer a resenha para vocês, tá? E também agradecer a Interior Madame, tá? Que ela tem canal aqui no YouTube, ela meio que ligou, né? Eu com a Thier. Amiga linda, muito obrigado. Vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações para vocês conhecerem, tá bom? Bem, vamos lá começar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar hoje de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfumes da Thier, tá bom? Vou pegar aqui aleatório. Bom, vou falar primeiro o sorvete napolitano é de comer, tá? Ó, usei tudo isso aqui, usei bastante mesmo, tá? E vamos lá. Assim que eu passei esse perfume pela primeira vez, eu não gostei, porque eu achei bastante sintético. Quando eu passei esse perfume, eu, putz, não acredito. Vou ter que falar mal. É bastante sintético a saída. Mas, graças ao meu bom pai, a sorte desse perfume é a evolução. Com o passar da evolução, ele vai perdendo essa característica sintética que ele tem, tá? E vai ficando realmente um perfume gostoso. Todos eles, todos eles, tá? Menos um aqui, que eu vou até separar. Não tem essa saída, tem essa saída sintética, tá? Uns mais, outros menos. Mas todos os seis que eu vou falar aqui pra vocês, menos um, tem essa saída levemente sintética, tá? Esse aqui realmente é uma saída extremamente sintética, que eu não curti no início, tá? Mas depois com a evolução fica muito bom. A questão do sorvete napolitano. Eu achei incrível como realmente a saída desse perfume te lembra um sorvete. Eu achei muito bacana isso. Realmente sintético, porém te lembra rapidamente um sorvete napolitano, sabe? Aquele cheirinho de creme com chocolate e morango, tá? Muito, muito, muito bom. Vamos lá. Fixação e projeção. Ele na minha pele não teve uma longa fixação, tá? Todos eles, na verdade, só um que me surpreendeu. Esse aqui fixou na minha pele por seis, sete horas no máximo, tá? Até que é bom, sete horas, seis, sete horas. Mas ele fixou essas horas todas porque eu apliquei do meu jeito, tá? Muitas borrifadas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Eu aplico dezesseis borrifadas de cada perfume que eu for usar. E nessas dezesseis borrifadas, fixa oito, sete horas e meia, oito horas, tá? Agora, em questão de projeção, esse perfume aqui é uma bomba atômica. Ele projeta muito. Sério, gente. Ele projeta muito. Portanto, eu até ataquei a rinite de uma colega de trabalho minha porque ficou projetando do lado dela bastante. E ela tem rinite e meio que ela ficou com coriza e tal porque ela achou muito forte, tá? Então, assim, em questão de projeção, é uma bombinha, tá bom? Ele realmente é extremamente gourmand. Sempre que alguém ia me abraçar, sempre que alguém passava por mim, dizia que eu tava com cheiro de chocolate, que eu tava com cheiro de biscoito, tava com cheiro de pudim, tava com cheiro doce. Gente, eu trabalho num local muito, muito, muito frio, tá? Então, assim, ele cai perfeitamente. Ele me deixa uma aura perfumada doce porque quem passava por mim sentia essa fragrância doce, cheiro de chocolate, de bombom, de tudo que é doce, tá? Então, realmente, pra quem é formiga, pra quem gosta de Billion Malove, perfumes gourmands, vai adorar esse aqui. Porém, não use no sol, não use no calorão porque vai te incomodar como me incomodou. Esse perfume não me sufocou, mas eu me senti desconfortável em usá-lo durante o dia, durante o calor, tá? Então, assim, eu acredito que esse perfume só combine com frio ou à noite, durante o dia, não rola. Realmente, vai te incomodar, vai te deixar uma sensação ruim, pegajosa, tá? Até porque eles são bastante oleosos, tá? Não sei se vai dar pra... Ó, eles são bastante oleosos. Imagine isso aqui no sol. Então, assim, use à noite ou se você trabalha no frio extremo, tá? Porque vai ficar show de bola. Ele se parece com o cupcake e com o toffee, tá? Sim, se você tem essa dúvida, sim. Ele se parece com o cupcake, com o toffee. Porém, esse aqui, ele é um pouquinho mais cremoso por conta dessa nota meio que de creme. E com essa nota de morango, que é mais evidente. Porque o toffee e o cupcake é mais caramelo, caramelo. Esse aqui tem o caramelo, porém, com toque de creme, que dá cremosidade maior. E o toque de morango, tá bom? Então, foi isso que eu achei do É de Comer Sorvete Napolitano. Agora, eu vou falar desse aqui, que é contra o tipo do Flor de Cerejeira da L'Occitane. Tá? Esse aqui. Gente, esse aqui, eu já falo pra vocês que eu não curti. Eu não curti e não achei similar em nada ao original, tá? Eu, particularmente, eu não conhecia esse perfume, né? Flor de Cerejeira da L'Occitane, não conhecia de fato. Vim conhecer por conta desse contratipo. Fui na loja provar. Quando eu borrifei o original, até me veio à mente, hum, eles são parecidos. Mas, com a evolução, eles ficam totalmente diferentes, tá? Nenhum se parece com o outro, não. Eu, pelo menos, a Annias, não acho parecido, não. Não achei parecido, tá? O Flor de Cerejeira da L'Occitane, ele é um perfume super calmo, ele é um perfume super romântico, super floral, versátil, tranquilo, ótimo pro dia a dia, refrescante. Sabe? Aquele perfume de moça, sabe? De mocinha, de jovenzinha, bem calmo, bem segundo a pele mesmo. Eu sinto até rosas naquele perfume, de tão romântico, de tão gostoso que ele é. Esse aqui, ele tem uma vibe do da L'Occitane, né? Aquela pegada floral, meio que de rosas, meio que frescas. Porém, esse perfume aqui, ele ficou um pouquinho mais grosseiro. Um pouquinho mais... não vou dizer mal feito. Mas eu vou dizer assim, um pouquinho mais... menos elaborado, sabe? Ele ficou muito gritante. A diferença desse pro da L'Occitane é que esse aqui, ele tem algo ardido. Eu não sei se é pimenta, se é alguma flor ardida. Que não deixa ele com aquela pegada romântica, com aquela pegada fresca, suave, mocinha. Eu não sei se ela quis aumentar a fixação, aumentar a projeção. Então, se foi essa a intenção, não foi bacana. Porque realmente não se parece em nada com o original. Se você for comprar esse perfume achando que é parecido com esse aqui, com o original, tiridamente, tá? Porque pra mim, anoninhas, não é... não são parecidos. Tem a mesma vibe, tem a mesma caminho olfativo, aquele perfume floral, romântico. Só que o da L'Occitane, ele é mais elaborado, ele é mais rosas, ele é mais mocinha. Esse aqui tem essa pegada, mas tem algo nele que deixa ele ardido. A saída realmente é um pouquinho sintética. E realmente que não deixou ele ser parecido com o original, tá bom? Então assim, esse aqui eu não gostei, tá? Talvez minha mãe curta, mas eu não gostei. E também não achei parecido com o original, não, tá bom? Vamos agora pro Scandle by Night. Que vocês sabem que eu amo esse perfume. Tenho, né, o original. E vamos lá. Bem, assim que eu borrifei esse perfume, eu também. Puts, mais um perfume sintético do Scandle by Night. Porém, realmente é só a saída do perfume. Realmente, essa saída desses contratipos do Scandle by Night me incomoda muito. Porque apesar que eles são similares, né? São parecidos. Tem algo neles que deixa eles sintéticos. Esse aqui, ela me falou pra mim, né? Que tentou ao máximo não deixar sintético. Mas pra mim, pro meu olfato, ainda assim, tem uma saída levemente sintética. Que com a evolução, ele vai sumindo, vai amenizando, tá? E assim, é um bom similar do Scandle by Night? Sim, é um bom similar do Scandle by Night, tá? Realmente, desculpe, tem similaridade. Tem essa pegada do Scandle by Night, do mel, com essa tuberosa. Mas realmente, tem esse toque levemente sintético. Ele fixou na minha pele por seis horas, tá? Não foi uma bombinha pra mim na minha pele. Projetou super bacana. Ele tem uma projeção muito boa. Que nem o do sorvete napolitano. Ele projeta duas horas tranquilo. Mas a fixação na minha pele foi de seis, seis horas e meia, tá? Depois disso, eu tive que realmente reaplicar pra eu poder sentir ele novamente. Tá bom? Bem, é um bom similar do Scandle by Night? Sim, é um bom. Mas realmente, não é tão similar assim, tá? Eles têm alguma diferenciazinha só na saída mesmo. Mas depois ficam bastante parecidos. É um bom similar, sim. Eu gostei, eu curti. Se não fosse essa pegada sintética no início, ele era perfeito. Mas, outro que eu só recomendo você usar no frio ou à noite. Porque durante o dia, ele meio que também me incomodou, tá? Não me deixou confortável usando. Eu não sei, gente. Eu não sei se realmente são por... 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 Esses perfumes. Mas assim, tem perfumes fortes que eu uso durante o dia. E me sinto totalmente confortável em usá-los. Mas esses aqui, eu não sei se é a essência, não sei se é a matéria-prima. Mas durante o dia, no sol quente, eles me incomodaram bastante. Assim, me deixou... Não me deixou confortável, sabe? Ficou meio que aquele ar abafado. Mas quando eu chegava no meu trabalho, que é extremamente frio, ficava uma delícia. Então assim, só à noite ou no frio, tá bom? Vamos falar desses aqui. Que é o Doce Jardim de Ana. Que é um perfume inspirado... É uma homenagem, né? A avó dela, da Renata. Esse perfume aqui, quando eu passei pela primeira vez, eu... Ele tem uma saída levemente sintética, mas é o menos de todos, tá? Sintético. Esse outro, que eu vou falar aqui pra vocês no final. Ele tem uma saída levemente fresca, levemente verde, tá? Você sente essa pegada verde, de flores verdes, de bergamota, algo assim. Cítrico e verde é a saída dele, tá? Se você conhece o perfume Taiguara Almeida, o verdinho, o Elegance, né? Acredito. Ele vai na mesma pegada, sabe? A saída. Aí, com o decorrer da evolução, eu fiquei pensando... Eu já conheço essa fragrância. Eu já conheço esse cheiro. Não sei. Aí, eu perguntei a Renata. A Renata me informou que ele tem algumas notas do 212 Vip Rosé, tá? Então, assim... A saída desse perfume é verde, cítrica. Depois, ele vai ficando um floral meio adocicado, sabe? Que se parece muito com o 212 Vip Rosé. Então, se você curte o 212 Vip Rosé, talvez curta ele, tá bom? Porém, com o decorrer da evolução, ele fica com essa pegada do 212 Vip Rosé por uns 20 minutos. Depois, passa totalmente. E ele fica um floral branco, um floral um pouquinho datado, tá? Eu acredito que esse perfume aqui, realmente, quem vai gostar mais são mulheres adultas. Não que perfume tenha idade, né? Tá? Mas, assim, só pra vocês terem uma noção de como ele é, tá bom? É um floral branco, datado. Cheiro meio que de vó, mãe, sabe? Refrescante. Até chique. Eu achei até ele chique. Tá bom? E com esse... Eu não sei se tem mel nesse perfume, mas eu sinto flores com mel. Tá? E levemente atalcado, meio datado, sabe? É bem bacana pra apresentear a sua mãe, avó, pessoas assim com mais idade, sabe? Ele tem essa pegada mesmo de mais idade, tá bom? Fixa na minha pele por 6 horas, 6 horas e meia. Tem uma projeção muito boa durante 1 hora e meia. Depois ele vai ficando um pouquinho mais gente, tá bom? E fixa por 6 horas, como eu falei pra vocês, tá bom? Vamos falar agora do bombom da Victor & Rolf, que é outro que eu amo, sou louco, apaixonado. Não conheço o original, infelizmente, mas eu vou conhecer um dia, se Deus quiser. Ele é bem similar aos outros similares que eu já conheço do bombom da Victor & Rolf. Porém, de todos, esse aqui é o mais suave, tá? Ele realmente faltou um pouco de projeção, um pouco mais de fixação. Ele fixa na minha pele por 6 horas, 6 horas e meia, e projeta bacana por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Se eu tô me movimentando muito, depois ele vai ficando um pouquinho mais gente a pele e você tem que reaplicar, tá? Todos eles, gente, na verdade, fixaram em média na minha pele por 6 horas. Então, assim, é bacana, né? 6 horas é uma boa fixação. Eu confesso a vocês que não estava com tanta expectativa nesses perfumes, porque realmente, né, não conhecia e tal, não via muitas resenhas deles. Então, assim, veio na cega, veio na... assim, pra eu provar realmente e achar o que eu achei deles, né? Enfim, fixa na minha pele por 6 horas, projeta 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. E realmente é um perfume muito gostoso. Ele é mais doce, ele é mais sensual. Ai, é delicioso. Ele é muito caramelo com âmbar. Se você gosta de caramelo, âmbar e baunilha, vai amar esse perfume. Eu só acho que ele poderia ser um pouquinho mais doce, um pouquinho mais cremoso pra ficar perfeito. Mas realmente, ele é muito bom. Pra quem gosta de perfumes gourmãs, doces, bombinhas, vai adorar, tá bom? Quando você cheira assim, você pensa, meu Deus, perfume doce, perfume forte. Mas na minha pele, foi uma... uma performance boa. Né? Seis horas, 1 hora e meia de projeção. E é isso, tá bom? Mas é muito bom também. Ele não tem uma saída tão sintética quanto as outras. Mas, quanto os outros perfumes, né? Mas assim, é bom. É bom, é bom, eu gostei. Tá? Aprovado. E o melhor de todos os que eu recebi foi esse aqui. Gente, desculpa pelo vídeo longo, é porque é muito perfume. Eu tenho que falar o que eu realmente achei sobre cada um. Foi o Soul Sugar. Que é contratipo do Pink Sugar. É o nosso amado, queridinho. Pink Sugar. Gente, de todos, de todos, eu acho que esse aqui é o melhor. É o melhor. Esse aqui e o bombom da Victoria Rolf, pra mim, são os melhores, tá? Os outros, realmente, eu não curti tanto por tais motivos que eu já falei. Mas esse aqui é muito bom. É muito bom. A única diferença dele ao Pink Sugar é o valor. E até que nem tanto o valor. Porque depois eu falo pra vocês os valores, tá? E a saída aqui, desse aqui, é uma saída mais alaranjada. Ele tem uma saída um pouquinho mais cítrica. Mas, realmente, essa pegada da laranja do que aquela borracha queimada, aquele alcaçuz que tem no Pink Sugar. Então, se você, aquela pegada emborrachada, aquela pegada de borracha queimada, de alcaçuz, do Pink Sugar original, te incomoda, esse aqui não vai te incomodar, porque ele não tem. Mas, depois de uns 10, 15 minutos, ele fica a cópia, a cópia escrita do Pink Sugar. Sério, muito bom. Bom, ouso, ouso, ouso em dizer que eu prefiro o Soul Sugar do que o Billioma Love. Por que eu digo isso? Porque o Billioma Love, ele já tem uma saída muito gritante, já é uma saída muito forte, muito bomba, sabe? Mesmo os já reformulados, eles realmente ainda tem aquela saída ardida muito forte. Esse aqui, como ele, com a evolução, ele vai encorpando, é uma evolução mais gostosa, sabe? Que não incomoda tanto as pessoas. Então, assim, né? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Thier, se você quiser me enviar 2, 4, 10 desse aqui, pode me enviar que eu aceito com muito carinho, tá bom? Porém, eu ainda continuo com o Billioma Love, porque ele é um pouquinho mais barato do que esse, tá? Aí vem a questão dos valores. Ah, esqueci de falar. Aqui ele fixa na minha pele por 8, 9 horas, tranquilo. Projeção, 4 horas, tranquilo também. Tá, mentira, 4 horas não, tô exagerando. Mas, assim, umas 2 horas, 2 horas e meia pra 3 horas, ele fica ali exalando, exalando, exalando. Depois ele vai acalmando na pele, mas fixa por 8 horas, tá? E vem valores. Todos eles são de 120 ml, tá? Então, assim, é muito perfume. E cada um custa 100 reais. Os é de comer custa 85 reais e os contratipos custam 100 reais, de 120 ml, tá? Mas ela me informou que sempre faz promoções por 85, por 75. Então, assim, por esse valor, eu vou falar pelo valor cheio. 85 do Zé de comer, esse aqui é bom. É bom, tá aprovado. Em questão dos outros contratipos, por 100 reais, alguns valem a pena, outros nem tanto, tá? Como o Bombom vale super a pena. Esse aqui da Flor de Cerejeira não vale muito a pena, tá? Pelo menos, assim, em questão de similaridade, tá? Não curti tanto. Esse aqui também vale super a pena se você gosta de perfumes datados. O Scandle by Night, apesar dele ser bom, eu ainda preferiria juntar o dinheirinho e comprar o original, sabe? Mas ele realmente é bastante similar. Esse aqui eu compraria com toda certeza, se eu não conhecesse o Billion Woman Love, tá? Compraria com toda certeza que é muito bom, muito maravilhoso, tá bom? Então, assim, tentem experimentar antes de comprar, tá? Ela vende esses coisinhas aqui, ó, de 30ml pra você poder experimentar antes, tá? De comprar o grande. E ela pretende fazer frascos menores pra poder os clientes experimentarem, tá bom? Então, assim, gente, isso foi o que eu achei da primeira parte dos perfumes da Thier. Perfumes tem a segunda parte que é da linha É de Comer, que eu já... Enfim, depois eu falo pra vocês no outro vídeo, tá bom? Vou deixar o WhatsApp dela, que ela vende pelo WhatsApp e o Instagram no box de informações pra vocês ficarem mais por dentro da marca, né, dela. E é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa marca, se vocês gostam, se vocês não gostam. Comenta tudo aqui embaixo, vamos debater essa marca, tá bom? Um grande beijo, me perdoem pelo vídeo grande, que eu tentei falar o menos possível, mas eu não consigo. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!